Ganhou 10 milhões em ouro. É verdade? Quero mandar uma mensagem. Quero mandar uma mensagem. Pois não, atenderei no momento. Sim, senhor. É para o superintendente de construções da ferrovia Buffalo Pass, Kelp Lock e Defiance. Para informá-lo de que recentemente tomei posse da BPSD. Eu espero eficiência, lealdade e um relatório completo da situação na minha chegada, que deve ser em uma semana. Assinado Benjamin Calhoun, presidente da BPSD. Anotou tudo? Eu anotei. Quer que mande para o seu vagão de construções na Ponta da Linha, senhor Calhoun? Bem pensado, rapaz. Diga, onde é a melhor loja de roupas de homem em Kansas City? Há dois quarteirões daqui. Obrigado. Como é o seu nome? Barambas Rogers, senhor. Muito bem, Barambas Rogers. Venha comigo que eu vou mandar mais telegramas. Vamos andando primeiro. Ele está de serviço. Isso mesmo. A primeira mensagem vai para o presidente dos Estados Unidos. Caro presidente Grant. Agora o secretário do Tesouro. É bom informativo. O que é o seu nome?